Oi meninas, vim mostrar a new de hoje que é pra quem gosta de um saltinho e quer tá assim ó, bafônica durante dia e durante noite. Esse escarpão, gente, olha o escândalo que é esse, esse escarpão. Na realidade, ele é um Chanel, nesse salto, um salto 6, é um salto super confortável, é um Luisa Barcelos. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo esse couro super macio, esse couro premium. Tem aqui ó, essa fivela com esses maxi cristais, que tá maravilhoso. Olha o salto dele, gente, um Luisa Barcelos, que eu sou suspeita, é muito confortável. E aqui ó, combinei pra trabalhar, com um look bem trabalho mesmo, uma alfaiataria, camisa e short saia. Mas também dá pra combinar com N opções. Fica lindo com jeans e uma camisa branca, ou até uma t-shirt e um jeans e ele. Gente, olha que escândalo, olha o efeito que ele dá no look. Pode combinar com meia, também no inverno, um vestido e aqueles maxi casacos, sabe? Aqueles oversize. Então assim ó, é aquele sapato statement, né? Que é aquele ponto de luz, é aquele calçado que tu, que a pessoa tá passando na rua e tu fica hipnotizada. Gente, é esse sapato aqui. Ele tá incrível.